Controle emocional. Se você não estiver se sentindo seguro, se você não estiver se sentindo confiante, o público vai perceber. As suas emoções vazam pelos seus poros e aí todos aqueles respondentes, tremedeira, branco, suar, vermelhão, a voz sai, trêmula, vai acontecer. Então você precisa controlar as suas emoções. Só que o que acontece? Para você controlar as suas emoções, você precisa conhecer os seus pensamentos. O que está disparando em você aquelas emoções? Na psicologia, a gente diz, um pensamento gera uma emoção, gera um comportamento, conduz ao resultado. Qual resultado você quer? Eu quero o resultado de fazer uma apresentação que transforme as pessoas, de passar confiança das pessoas me entenderem, ficarem conectadas comigo. Ok, que comportamentos você precisa ter? As técnicas juratórias que eu falei para você? Projetar a voz para frente, olhar a postura, gestos, como é que você organiza as ideias. Ok, só que para você fazer isso, você vai precisar estar na emoção correta. Só que para você estar na emoção correta, você tem que controlar seus pensamentos. Você tem que descobrir o que está te sabotando, quais são os pensamentos que estão te puxando para baixo e potencializar a sua voz sábia.